Deixa eu colocar aqui mais um áudio E é do É do meu querido Luiz da Silva É, tio Chico, boa noite Beijo, aqui é Luiz de Campos Tio Chico, queria que se eu comentasse uma coisa Um amigo meu, que é administrador Que trabalha na administrativa De um banco Ele me explicou o seguinte Inclusive até chegou no meu e-mail algumas ofertas De crédito Principalmente de compra de veículo, compra de casa Ele me explicou com o aumento Do IOF O próprio banco, os bancos Vão Oferecer crédito Para os brasileiros Porque o plano do IOF Com o aumento é o seguinte Bolsonaro aumentou Para bancar O novo Bolsa Família, até dezembro Então o aumento Do IOF foi para isso Ele estava me explicando Então, Bolsonaro É como se fosse um acordo com os bancos E com as financeiras Vai oferecer ao povo Crédito Para a pessoa comprar sempre no financiamento Aí tio Chico Ele estava me explicando Que as compras A vista Ninguém vai conseguir mais desconto Em relação a isso O que o senhor acha em relação a isso? O senhor pode explicar aí? Entendeu? Porque pelo que ele está falando aí Tem lógica, né? O senhor pode explicar? Um beijo Um beijo, Luiz Ele é para realmente Bancar o Bolsa Família Do Bolsonaro Que ele era contra No início da campanha dele Antes dele ser eleito Ele era contra Inclusive Criticava bastante O governo petista Por isso E hoje ele faz igual Que engraçado, né? Irônico E agora o cara enfia a faca E aí o que que acontece? O IOF Que vai bancar esse Bolsa Família Novo Que é o Bolsa Família Muda o nome Mas é Bolsa Família Ele vai Aumentar o custo do crédito Vai ficar mais caro o crédito Vai ficar mais caro Não existe almoço grátis Nada é gratuito Tudo É um imposto Que vai aumentar o valor do crédito Se você pagava um crédito Vou dar um exemplo No valor um Você vai pagar dois Ou um e meio Vou dar um exemplo assim, tá? Não tô dizendo que é esse valor, tá? Mas vai adicionar O valor do crédito Você vai pagar mais Pra ter esse crédito Então não é nada de graça, não O IOF Ele tá aí pra poder bancar Vai tirar dinheiro de algum lugar Então o dinheiro pra bancar Esse Bolsa Família Vai ser do imposto Sobre o crédito O IOF Não só crédito Mas operações financeiras Não somente crédito Operação financeira, tá? E aí Esse é um ponto O outro ponto Que esse operador te falou É que Não vai ter benefício Pra quem paga à vista Isso é um inverdade Na realidade Sempre há benefício Pra quem tem dinheiro na mão Quem tem dinheiro na mão É rei E aí As empresas Que não oferecerem Desconto à vista Elas vão ter a possibilidade De perder a venda Porque quem tem dinheiro na mão E sabe que é rei E que tem dinheiro na mão E que tem o poder Ele tem a opção De não comprar Com a empresa Que não dá desconto E ele vai pra outra Que quer vender Então Quem tem o dinheiro na mão Tem o poder da barganha Enquanto o brasileiro Achar que não tem o poder da barganha Algumas empresas Vão achar que tem o poder De não vender Ou de escolher cliente E como eu disse Empresas Elas são É como se fosse um lacaio da gente As empresas Elas tem que nos servir Nós somos os clientes Nós é que decidimos Nós mandamos Nós estamos no topo da cadeia Desse meio E não as empresas Mas a realidade No Brasil Não é bem essa Porque o brasileiro Ele tem síndrome de cachorro vira-lata Ele acha que é a empresa Que manda nele Mas quem tem dinheiro A vista Manda Vai na empresa A E diz Ó, eu tenho dinheiro Pra pagar a vista Você me vende com desconto? Não Então vai na empresa B A empresa B vai dizer Não, também não lhe dou desconto não Vai na empresa C Você vai Nem que vá pra empresa Z Ela vai te vender E se nenhuma De A a Z vender Pega o dinheiro Aplica Guarda Guarda aplicando E espera É isso Entendeu? Mas o que esse Operador te falou É uma meia verdade Não é Não é uma verdade completa não Tá? Não é bom O IOF Esse imposto do IOF É péssimo 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 O crédito Fica mais caro E essa conversa De que Quem tem dinheiro Não vai poder mais pagar a vista Isso não é verdade Quem tem dinheiro Tem poder Tem poder Quem tem dinheiro inteiro 100% Pra pagar um veículo Uma casa Qualquer coisa Tem o poder Não quer vender? Guarda Aplica Investe Espera a chuva passar O cliente Sempre tem o poder O problema é que A maioria das pessoas Daqui no país No Brasil Não sabe disso Um beijo Luiz Deixa eu colocar mais um áudio aqui E esse áudio é do Henrique Cruz Grande tio Chico Boa noite Boa Quem tá falando aqui é o Henrique Tá falando de Campo Grande Zona Oeste do Rio Há muito tempo que eu não falo aqui com vocês Eu sumi porque eu tive problemas sérios de saúde Depois que eu encontrei a Covid Isso no ano passado Eu tive problemas com pressão Enfim A Covid afeta o nosso sistema vascular Engordei bastante Aí eu tive Fui parar no hospital Aí já com pressão A 18 por 12 Enfim Tive que dar uma mudança geral na vida Dormir cedo Fazer exercício Perdi 13 quilos Enfim As coisas estão voltando É normal Aí hoje eu resolvo voltar Tio Chico Eu ouço essa pérola De um convidado De um amigo Aí dizendo que Conhece um administrador De um banco tal Que falou do IOF Que oferece benefício Para financiamento Para o povo Que não tem vantagem para pagamento A vista meu querido Eu trabalho com o setor financeiro Eu tenho Acabei de adquirir há pouco tempo Uma micro franquia Que trabalha justamente com Uma fintech Que trabalha com parcelamento Mas nós estamos indo Mas nós estamos indo na contramão De tudo Nós estamos oferecendo Para o lojista A possibilidade dele oferecer parcelamento Para o cliente assumir as taxas das parcelas Só que com as taxas mais baixas Ao invés do lojista Ao invés do lojista assumir taxas Enfim Tudo isso Para que ele possa ter dinheiro na mão E com dinheiro na mão Comprar de fornecedor A vista Meu querido A vista Sempre será A vista Dinheiro na mão É o que manda E Nunca 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 Em absolutamente Em momento Alguma hipótese Alguma Aumento de imposto Significa benefício Para alguma coisa Nós já pagamos muitos impostos Eu não sou contra os impostos Tá Mas nós já pagamos muitos impostos O problema É que eles são desviados Eu nem preciso dizer como Né tio Chico Um beijo Um abraço E eu quero voltar E a ver A acompanhar Esse que é o pior canal do Youtube Abraço tio Chico Beijo Henrique Alá te abençoe Que bom que você voltou Que bom que você está bem Saudável E que você continue aí Na sua recuperação Um beijo E obrigado pelo excelente comentário Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma